Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrovox, para quem leva a qualidade a sério. Povo de Três Lagoas, ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1, o programa da família Três Lagoense. TVC, TVC agora. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência de todas as manhãs aqui pela TVC. E claro, o Repeteco, logo mais no início da noite. Sextouro, 12 de abril de 2024. E claro, estamos ao vivo nas plataformas digitais. Facebook.com, JP News MS. Facebook.com, Cultura TVC. Muito bem. Sexta-feira, já sabe, é dia de TVC Empresa. E vamos ao vivo com o repórter Albert Silva. Albert, primeiramente, bom dia e já mando um abraço para o meu amigo Gaúcho. Estoque Materiais de Construção está contigo aí, meu irmão. Pois é, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Nós estamos aqui na Estoque Materiais de Construção em Três Lagoas. Estou aqui ao lado do meu amigo Gaúcho. E é o seguinte, nesta sexta-feira, a Estoque está com muitas promoções e também com muitas novidades. Gaúcho, bom dia. Tem uma parceria entre a Estoque Materiais de Construção e a Crona. Conta para a gente aí. E o Israel está mandando aquele alusão, mandando aquele bom dia para você também, meu irmão. Bom dia, Israel. Chimarrão, a próxima você está convidada a tomar um mate aqui com nós na Estoque. A gente já vem com uma parceria de muito tempo com a Crona, né? Então, geralmente, sempre no início do ano a gente lança uma campanha, onde a gente vai na promoção, comprando produtos Cronas, né? São tubos conexões, que é parte hidráulica, elétrica, esgoto, tem de tudo. Nós vamos sortear 10 mil reais em prêmios. Que legal, hein? E essa parceria com a Crona já tem um tempo e é uma parceria de sucesso, né, Gaúcho? É, a gente cresceu bastante aqui com a Crona, sempre a Crona nos prestigiando, nos ajudando e nós podendo presentear os nossos clientes, né? Com 10 mil reais em prêmios é gratificante. Vamos falar um pouco aqui da Estoque Materiais de Construção. Quanto tempo tem a Estoque Materiais de Construção e como está sendo o trabalho da Estoque? A gente vê que a loja aqui está sempre lotada, né? Na real, a gente está com uma campanha de 10 anos, mas nós vamos fazer 12. Como a gente não fez nada com os 10 anos, então a gente está fazendo uma campanha dos 10 anos agora. Mas a gente está há 12 anos no mercado já e estamos firme e forte aí. Que legal, bacana. E olha só, o Gaúcho preparou aqui umas ofertas para você que está assistindo o nosso TBC agora imperdível. Vamos começar por isso aqui, ó. Vamos lá, Gaúcho. Já narra para a gente. Conta para a gente aí. Isso são pisos e porcelanatos, é isso mesmo? Isso, a gente tem pisos e porcelanatos. E esse porcelanato que está na frente aqui é um porcelanato da Delta. Ele está saindo R$ 49,90. É acetinado, né? O cinza que está na moda agora. Mas aí tem vários revestimentos também. Tem revestimento para churrasqueira, tem revestimento para banheiro, tem de tudo para piscina também. Que legal, bacana. Agora outra promoção, olha só, Ricardinho. Vamos mostrar aqui agora você que está precisando daquele cimento. E cimento, ô Gaúcho, tem que ter qualidade, né? E quando a gente fala de qualidade, nós vamos falar agora do cimento Itaú. Conta para a gente desse cimento. O Itaú é o queridinho da obra, né? Junto com outros produtos que são preferidos dos pedreiros e até mesmo dos donos das obras. Cimento Itaú é o que há. É o carro-chefe do cimento, é o cimento Itaú. Quanto que o pessoal vai pagar aqui? É isso mesmo, R$ 34,90? R$ 34,90. Apenas R$ 34,90. Para retirar aqui na loja? Retirar aqui na loja. A vestinha no Picos? A vestinha. Eita nóis! Então vem para cá, vem para estoque material de construção. Agora esse aqui, vou até vir para cá aqui um pouquinho, você que está acompanhando aqui o nosso TBC agora, é a famosa carriola, o famoso carrinho de mão. E você vai encontrar aqui, essa carriola, esse carrinho de mão da Metal Palma, por quanto aqui, Gaúcho? R$ 230,00. R$ 230,00. Isso. Também é o queridinho da obra, é o que o pessoal mais usa, é um carrinho que aguenta bem a obra, né? Tem carrinho que você faz uma obra e já não presta mais, o carrinho da Metal Palma é um carrinho diferenciado. Ou seja, gente, produtos de qualidade, você vai encontrar aqui, ó, na estoque materiais de construção, parceiro também da promoção Casa dos Sonhos. Quer dizer, quem compra aqui, já vai estar concorrendo, está com o pezinho ali na casa, né, Gaúcho? Com certeza. Hoje de manhã mesmo, eu vi as fotos lá da casa, já está na altura de laje. Então, está legal, a obra está bonita lá, estamos fazendo, nós estamos entregando material lá para fazer essa obra toda, do início ao fim, nós vamos fornecer lá, se Deus quiser vai ter crona, vai ter o porcelanato da Delta, vai ter bastante coisa lá. Valeu, Gaúcho. Passa para a gente aqui o endereço e para o pessoal quiser conhecer um pouco a estoque materiais de construção, conta para a gente. Nós estamos na Avenida Capitão Linto Mancini, 3565, né, nas costas do Cristo, eu falo, porque nós estamos atrás do Cristo. O telefone é o 3522-0454 e liguem para cá que o pessoal vai entender legal vocês aí. Fala o nome da galera que trabalha aqui com você, um por um aqui, a gente tem que valorizar os nossos colaboradores, né? Estamos no horário de almoço, não está todo mundo aqui, mas tem um pouco desses que que é a Camila, a vendedora, seu Cícero, aí depois nós temos a Renata, a Rafaela, a Elaine, a Andréa, que cuida da parte das entregas da obra, das entregas da loja, é ela que cuida. E o Gaúcho, viu? Chegou aqui, é só você procurar o Gaúcho aqui e tomar um café com ele e o famoso chimarrão, né, meu? Gaúcho, obrigado, viu, meu irmão? Estamos juntos, viu? Pessoal, ó, vem para cá, vem para estoque e materiais de construção, fica aqui na Avenida Capitão Olímpico, mas é igual ele falou aqui, ó, nas costas do Cristo. Beleza, Israel? Está com você, meu amigo? Obrigado aí, pessoal, do estoque e materiais de construção. Ó, é sério, estava conversando com a Cris aqui há pouco, eu sou um cliente inato de todos os parceiros do PVC Agora e do Grupo X. Obrigado, meu irmão. Lá na estoque e materiais de construção, acho que foi no mês passado, no mês retrasado, nós fizemos fazer uma matéria sobre materiais de construção. Gente, é incrível, verdade mesmo, é o melhor preço da cidade. Passa lá e confirma, pode ter certeza. E vamos aos destaques também do PVC Agora, desta sexta-feira, é claro, com a nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia para você que acompanha o TVC Agora. Hoje eu trago uma reportagem sobre a terceira edição do Café com Negócios que está sendo realizada neste ano de 2024. Em instantes, você acompanha mais detalhes. Olá, Israel. Daqui a pouco iremos falar das ocorrências policiais registradas nas últimas 24 horas, aonde polícia militar, polícia civil, SAMU, corpo de bombeiros foram acionados aqui em Três Lagoas e também na região. Todos os detalhes de todas as ocorrências registradas já já dentro do TVC Agora, no Pulseira de Prata. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito do torneio de pesca esportiva que acontece no próximo mês aqui em Três Lagoas. TVC Agora. Ainda hoje no TVC Agora, vamos saber também do Festival de Xadrez que acontece amanhã, um evento esportivo exclusivo para as pessoas com transtorno do espectro autista. Ó, hoje ainda vamos falar do percentual de materiais com destinação correta. É isso mesmo. E a Companhia de Água e Esgoto orienta os moradores a terem um reservatório em casa. E veja só, a obra na Jari Mercante já chega na sua etapa final, inclusive já com uma ciclovia que começa a ser implantada na Avenida. E precisava, né gente? Vamos falar a verdade. Ali precisava. Faz horas já que precisava ser asfaltada, ganhou a pavimentação e já está chegando aí a sua conclusão. Vamos que vamos! TVC Agora, meu querido, está no ar! TVC Agora. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Aproveite os últimos dias da queima de estoque Loja G. Produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação ou Soft Fibra de R$19,99 por R$9,99. Tá barato demais. Edredom Casal Premium por apenas R$29,99. Varal de chão com abas de R$99,99 por R$69,99. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Últimos dias da queima de estoque Loja G. O gigante do celular. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente Visão Simples mais Antirreflexo mais Filtro Azul. 12 vezes de R$19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem para a rede! Estamos aguardando você! Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. E a sexta-feira, olha, amanheceu com muitas nuvens. É, meu amigo, e será marcada por mudanças climáticas em todo o Mato Grosso do Sul. Lembra que eu vinha falando? Eu vinha avisando. Existe uma frente fria subindo pela região sul, pelo Paraguai e essa frente fria vai chegar em Mato Grosso do Sul. Pois bem, chegou o dia. Essa frente fria já está sobre o sul do nosso estado e ela provoca mudanças em todo o Mato Grosso do Sul. A partir de amanhã, inclusive, tem chuva para Três Lagoas, tá? Será um final de semana chuvoso. É o que indica o mapa meteorológico que foi emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o SEMTEC. Vamos aproveitar, então, vamos abrir a janela aqui do TVC agora. Olha aí as imagens da Avenida Antônio Trajano do Santos. Essa é Antônio Trajano? Não. Mudou. Agora sim. A matriz, a Igreja Sagrada do Coração de Jesus. Olha o céu como está carregado de nuvens. Falei para você? Tá aí. Imagens belíssimas do nosso repórter cinematográfico, Ricardo Vinícius, da nossa querida matriz, a Igreja Católica Sagrada do Coração de Jesus, bem no Centrão de Três Lagoas, ali na Avenida Antônio Trajano do Santos, a Escola Afonso Pena. Êêêê, rapaz, região central ali. Um abraço para você que está nos acompanhando. Por falar em abraço, né? Eu preciso mandar um abraço para duas queridas que hoje estavam nos acompanhando, inclusive acompanhando a previsão do tempo, lá do supermercado Big Mart, ali na região da padaria. Um beijo para vocês. Vai chover, tá? Perguntou se ia chover? Tem chuva para nós hoje sim. Vamos lá. Vamos saber então como fica o final de semana. Três Lagoas, olha aqui, ó. Nuvens, raios, indica chuva. Temperatura mínima, 23 graus. A máxima, 30 graus. Brasilândia, mesmo cenário. Temos chuvas, tá? Temperatura mínima também de 23 graus e a máxima não passa dos 30 graus. Olha só, água clara, né? Sempre a cidade mais quente aqui da região leste. A mínima, 22 graus e a máxima, 29. Também tem chuva. Eu disse, né? Essa frente fria chegou ao sul do nosso estado, trazendo chuva e amanhã ela chega em todo o estado, principalmente aqui na região leste. Virando a página, vamos chegar até Aparecido Taboado também, tem chuva por lá. Paranaíba, 24 é a temperatura mínima, a máxima não passa dos 30 graus. Paranaíba, mínimas de 23, máxima de 30 graus. E inocência, 22 graus é a temperatura mínima e a máxima de 29 graus. Como eu disse, a previsão para o final de semana será de muita chuva em todo o Mato Grosso do Sul e, claro, a região leste. Vamos dar sequência aqui no TVC agora. Ontem nós avisamos que o presidente Lula estaria aqui no estado. Pois é, parece que ele já chegou. Vamos ao vivo para Campo Grande com a Cris Reis, que está lá no evento, que marca a visita do presidente. Cris, muito bom dia. Olá! 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 Bom, tivemos problema com a conexão com a Cris, né, assinar o digital e realmente impediu aí, pode tirar por favor, Matheus, por favor, a imagem da Cris, obrigado, viu Cris, um ótimo final de semana e bom trabalho pra ela. O que que acontece? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em visita a Mato Grosso do Sul, ele já desembarcou, ele tem claro, uma agenda e ele está visitando algumas empresas até chegar a este frigorífico onde marca aí a solenidade onde começa esse frigorífico a exportar carne para a China então ele fez questão de vir até o nosso estado, que marca aí esse marco para a economia agropecuária aqui nossa, aqui do nosso estado né não dá muito falar de política o povo está muito ainda apaixonado dessas coisas o importante é que o estado começa a exportar carne para a China tá bom? muito bem, ó tem empresa fazendo aniversário que coisa boa porque é uma história que vem sendo contada é uma história que vem sendo cada vez mais trazendo coisas boas para o nosso município e uma delas é o posto Sete Mares confira Oi gente tudo bem com vocês? Eu sou Cristiane Natalício responsável pelo gerenciamento do Alto Posto Sete Mares junto a profissionais incríveis e sob a diretoria da família Vissoto juntos construímos a história Alto Posto Sete Mares inauguramos em 15 de sete de 2017 e é sobre essa história que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês o Alto Posto Sete Mares em sete anos carrega em seu nome um legado de família juntos com muito trabalho e dedicação repaginamos toda a estrutura e construímos com muita seriedade a nossa política preço justo qualidade em produtos e excelência em atendimento além disso trouxemos os mais diversos serviços para atender nossos clientes Alto Posto Sete Mares o posto completo atendimentos 24 horas tanto em nossa pista de abastecimento quanto em nossa conveniência além disso temos em nossos serviços troca de óleo lavagens de veículos sem dizer no profissionalismo dos nossos colaboradores agora você tem já um encontro marcado comigo nesta segunda-feira dia 15 do 4 a partir das 9 horas aqui no Posto Sete Mares na rua João Dantas estarei esperando com você com um maravilhoso café da manhã posteriormente um café da tarde pipoca e muito mais para juntos fazermos aquela festa afinal Posto Sete Mares faz sete anos que bacana né fazendo aniversário e ela está aqui bom dia Cris tudo bem Israel seja bem vinda tem festa tem festa gente eu dei um pulinho aqui rapidinho para já dar um spoiler para vocês segunda-feira 15 agora gente dia 15 estaremos no Alto Posto Sete Mares na rua João Dantas com um maravilhoso café da manhã posteriormente um café da tarde vai ter piscina de bolinha vai ter pula-pula para sua criança vai ter uma linda decoração lá de fundo do mar vamos ter vários brindes para fazer aqueles stores bem legais para vocês participarem vários prêmios já vou dar um spoiler sete vales de sete litros porque afinal Israel sete mares faz sete anos gasolina de qualidade você encontra no grupo sete mares uma conveniência sortida repleta para melhor atender lavagem troca de óleo meu amigo vai lá e fazendo aniversário ainda rede de postos sete mares segunda-feira dia 15 a partir das nove com um delicioso café da manhã esperando por você muito bem Cris obrigado ótimo final de semana para você igualmente segunda-feira a gente estaremos lá nos sete mares vem para cá vamos para cá porque a gente não pode parar gente projeto de pavimentação de urbanização da Avenida Jari Mercante contemplada com mais um avanço a equipe do setor de infraestrutura do município junto com a AGESU dão início aí as obras da ciclovia no local que já começam a redesenhar o fluxo de trânsito na região a reportagem do Emerson William as obras na Avenida Jari Mercante ganham um novo andamento a ciclovia que faz parte do projeto já foi iniciada e a ligação da rede de drenagem já está quase finalizada segundo o diretor de infraestrutura de Três Lagoas Eder Freitas as duas etapas que contemplam a manutenção da avenida estão próximas da conclusão Hoje nós estamos com a etapa 1 que pega da João Gonçalves até a José Amilcar com 68% da obra já executada onde vai ser contemplada rede de drenagem pavimentação ciclovia urbanização e posteriormente o projeto de iluminação ornamental da avenida Jari Mercante etapa 1 e também temos a etapa 2 da Jari Mercante que pega da José Amilcar e vai até a C&I Acacias ali é uma etapa do município de recurso próprio e a obra já está bem adiantada está com 90% já executado O projeto também inclui estacionamentos ao longo da via e nos canteiros centrais Segundo a Secretaria de Infraestrutura as obras da etapa 1 na avenida Jari Mercante tem o prazo de até 5 meses para serem concluídas já a etapa 2 deve ser finalizada em até 90 dias Após a conclusão da avenida deve ser iniciada a ligação da rede de drenagem nos bairros Jardim Guaporé Vila Nova e Jardim Alvorada Segundo a estimativa o valor total do empreendimento será de 40 milhões de reais com recursos do governo estadual e da prefeitura O setor afirma que as obras precisaram ser paralisadas temporariamente na região próximo à rua Wilson de Carvalho Viana devido ao risco de danos a uma adutora da rede pluvial Nós deparamos com a adutora com diâmetro de 400 milímetros que ela capta um quarto do esgoto da população de Três Lagoas Aí nesse meio tempo nós reunimos com a equipe técnica da AGESUL junto com a equipe técnica da CEINTRA e junto com a equipe da SANESUL onde definimos que a gente tocar a obra e correr o risco de romper essa adutora então a SANESUL entrou em ação comunicou a equipe técnica lá de Campo Grande aí nós da CEINTRA e o pessoal da AGESUL resolveu que estamos aguardando a SANESUL fazer o deslocamento dessa adutora para não causar nenhum dano à população local daquela região da rua Wilson de Carvalho Viana para que a gente possamos dar sequência na obra andar com a obra como ela tem que ser então estamos aguardando inclusive a SANESUL deve iniciar nos próximos 10 dias O diretor afirma que ainda assim o andamento das obras não tiveram prejuízo e se encontram dentro do cronograma O setor também destaca que a implantação da iluminação pública ornamental na via será feita à parte e que o serviço já está sendo licitado As empresas que mexem com pavimentação não têm expertise em iluminação a parte de urbanização Então nós desenvolvemos desmembramos a parte de iluminação onde está em processo licitatório e a empresa que venceu o certame já vai dar sequência assim que finalizar as obras na parte de iluminação pública Conforme as obras vão dando andamento o setor de trânsito deve fazer modificações no fluxo transitório das vias próximas A Rua Egidio Tomé por exemplo será de mão única no sentido entre Vila Nova até o encontro com a Jarim Mercante A mudança deve ser concluída nos próximos 15 dias Condutores deverão utilizar unicamente a Rua Eurídice Chagas Cruz para ir em sentido região central A gente faz um estudo de tráfego entendeu e em cima desse estudo de tráfego é onde dá os índices que nós reordenamos a gente às vezes não vai mudar para atender não a gente faz um estudo em cima desse estudo ele dá uns índices e em cima desses índices é de onde a gente faz essa reordenação A Avenida Jarim Mercante deve se tornar uma importante ligação entre o Hospital Regional Magir de Tomé e os bairros próximos da região central Além da pavimentação da via outras ruas importantes da cidade devem ser contempladas com asfalto até o final de 2024 Muito bem agora vem aquele outro lado né a população pede a pavimentação beleza nós aqui cobramos beleza agora vem o papel do cidadão qual é respeitar a legislação de trânsito porque eu já vi muita gente abusando da velocidade ali na Avenida Jarim Mercante aí tá de brincadeira né pô não dá tá certo vamos respeitar a legislação vem pra cá que eu preciso falar pra vocês do Instituto Visão Solidária gente é muito melhor que ótica pronta pra te receber um ambiente lindo moderno completo oferecendo lente de alta tecnologia para atender todas as suas necessidades visuais e ó uma grande variedade em óculos de sol no Instituto Visão Solidária você encontra o melhor custo-benefício são mais de 2 mil modelos em armações e o preço é único R$ 49,99 na compra das lentes o Instituto Visão Solidária fica ali ó na João Carrato 208 no centro manda um atis pra ele deixa eu vou marcar aqui ó muito bem tá aí Instituto Visão Solidária mais barato que ótica eu ia falar o atis deles hein 6799 319 5450 vou repetir 99 319 5450 mande um atis vai lá melhor João Carrato bem no centro número 208 Instituto Visão Solidária neste sábado amanhã acontece um evento esportivo exclusivo para um grupo muito especial é o primeiro festival de xadrez para autistas confira este é o André Soares Negreiro ele tem 12 anos e é mais uma criança que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista nível 2 há dois anos ele conheceu o xadrez e o esporte tem contribuído para o desenvolvimento do menino como memória e atenção concentração o raciocínio lógico matemático e o mais importante na socialização com outras pessoas ele mesmo faz questão em dizer como vê o esporte diz para nós André eu vejo o xadrez como se fosse é muito muito bom o xadrez é de é de estratégia você tem que tipo ter uma maior estratégia para vencer e você tem que ter paciência com o outro é é testar muita atenção não pode ouvir muito barulho que se não você pode descontrestar então já imagina só e também parece muito histórico é comprovado cientificamente que o jogo de xadrez traz inúmeros benefícios para a mente de crianças adultos e idosos na pessoa com transtorno espectro autista a prática é um exercício cerebral e desenvolve o raciocínio matemático e o pensamento crítico além de melhorar a imaginação criatividade e comunicação o André inclusive já evoluiu do nível 2 para 1 ele estuda na escola estadual Luiz Lopes de Carvalho a diretora também comenta a evolução do xadrista o André ele começou a desenvolver bem melhor depois que entrou no xadrez porque desenvolveu mais a parte de interação com os colegas sociabilização o raciocínio lógico a concentração nas atividades isso ajudou bastante no desenvolvimento do André e para o sucesso dele escolar neste sábado 13 de abril o André será mais um em xadrista que participará do primeiro festival de xadrez para autistas que acontece aqui em Três Lagoas O primeiro festival de xadrez para autistas acontece na sede da Câmara Municipal no próximo sábado a partir das 9 horas da manhã para atender as especificações das pessoas com transtorno de espectro autista é um evento bastante limitado apenas 20 atletas e adivinha quem foi o protagonista para que esse evento saísse do papel e se tornasse realidade justamente o André pela dedicação e determinação do enxadrista é que o professor Rodrigo Oliveira teve a ideia de realizar o festival inédito em Três Lagoas o primeiro festival de xadrez vai acontecer aqui realização da associação Sumato Grossense de Xadrez em parceria com a AMA e outras empresas que estão apoiando esse evento vai acontecer no sábado agora dia 13 a partir das 9 horas da manhã vai ter uma palestra com a doutora Carolina Trevisan uma especialista uma psiquiatra e também vai acontecer uma oficina de xadrez o que é essa oficina de xadrez independente se a criança ou o jovem sabe jogar ou não vão ter professores lá jogando ensinando falando do xadrez para eles o evento foi todo elaborado para atender os participantes com TEA o ambiente também foi preparado para que eles possam sentir a vontade levando o xadrez para diversas crianças o professor lembra emocionado quando conheceu o André e aponta o avanço do garoto olha uma evolução assim que é de emocionar porque eu lembro quando ele ele chegou na aula eu tive um pouco de dificuldade sabe o pai apresentou ele e aí foi quando me tocou muito assim eu preciso me capacitar e fazer uma ação para os autistas né e ele é uma pessoa que não falta ele participa de todas as aulas né sempre presente tanto é que até os pais mandaram mensagem falando quando volta porque realmente ele gosta isso a vontade dele a inexperiência que eu tive fez com que eu tentasse com os parceiros organizar um evento para os autistas muito bacana mesmo parabéns ao professor Rodrigo Oliveira que leva o xadrez que leva o xadrez não só para as crianças as autistas mas para todas as crianças jovens aqui de Veslago e parabéns e olha em especial o André que menino fantástico um beijo para você André e para a mãe do André também que nos conhecemos lá no dia estava lá tá certo muito bem amanhã tá sexta-feira já sabe né sim hoje tem claro meu amigo hoje já tem já sorteios muito classificatórios para a terceira gincana da promoção a casa dos sonhos mais de 200 mil a segunda gincana foi um sucesso e é muito divertido é muito legal você estar perto das pessoas que são sorteadas e depois criam aquela expectativa de poder pegar a chave abrir a porta e ir direto para a final é muito legal mesmo bom já foi o primeiro já foi o segundo e agora começa aí os sorteios classificatórios para a terceira gincana claro que sexta-feira tem vamos lá diretor conhecer então os primeiros sorteados desta sexta-feira da promoção a casa dos sonhos Camila Martins ela que comprou na Megatec Marcelo Rodrigues Pereira na Sete Farma Emilene Nunes do Nascimento e Tuts da Tene Cláudia Alves Chocoplasti Tiago Coraça na DMS Fibra Aparecida Junqueira Instituto Visão Solidária e a Bárbara Moniele Silva Dourado do Espaço Vivo 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 pessoas agora no próximo bloco mais sorteio e assim sucessivamente porque sexta-feira é dia de sorteio da promoção a casa dos sonhos rápido intervalo próximo bloco tem pulseira de prata e vamos contar um caso de um homem que jogou gasolina e ateu fogo na mulher então sai daí bem-vindo a Aleia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Aleia visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993184073 Aleia casa com seus sonhos oferta interdível do Instituto Visão Solidária compre um e leve três lente visão simples mais anti-reflexo mais filtro azul 12 vezes de R$19,99 sem juros preço único nas armações por R$49,99 na compra do óculos completo em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção válida para o mês de abril de 2024 consulte o regulamento aproveite os últimos dias da queima de estoque loja G produtos com até 50% de desconto poltrona ou cadeira adulta por apenas R$34,99 caixa organizadora transparente de R$89,99 por R$44,99 tá barato demais espelho 51% com moldura por R$79,99 e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões últimos dias da queima de estoque lojas de gigante do celular com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919 1100 Quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entregue em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados passo a passo com você Muito bem senhoras e senhores de volta com o TVC agora neste quadro que é dedicado exclusivamente às ocorrências policiais Infelizmente temos que noticiar mais um caso mais uma tentativa de feminicídio um homem de 27 anos foi preso em flagrante após atear fogo no corpo da ex-mulher que tem 40 anos ela teria conseguido o motivo a gente tenta seguir a compostura mas rapaz do céu é de dar nojo do tipo de homem desvio de dar nojo os dois são dependentes químicos os dois tanto ele quanto ela só que ela falou preciso de ajuda eu quero ajudar eu quero me livrar desse vício maldito e adivinha o canalha foi contra o canalha não deixou ela procurar ajuda para tratar dessa dependência vamos ao vivo com o Alfredo Neto que vai dar os detalhes desta ocorrência que aconteceu lá em Água Clara bom dia Alfredo Neto rapaz a mulher sabe que é dependente química alcoólatra precisa de ajuda e o homem não deixou foi isso isso mesmo Israel o cidadão morador ali de Água Clara que é dependente químico não gostou nada da mulher ter ido buscar ajuda e ter dado uma vaga aí o governo ter concedido a vaga para ele ser internado e tratado contra a dependência química ao ser informado pela companheira de que a vaga para o tratamento para ele ser internado teria sido concedida pela justiça o mesmo acabou ficando furioso passou a utilizar drogas e ameaçou a mulher disse para ela ir embora de casa no momento que ela estava tentando sair da residência ela foi ali embebedada com combustível com gasolina e ateado fogo contra ela a mulher conseguiu abrir a porta que estava ali com o fogão na frente como uma forma de impedimento para que ela saísse conseguiu apagar as chamas rolando no chão o mesmo fugiu da casa acreditando que iria conseguir matar a mulher e ao voltar na residência não encontrou essa mulher lá mulher essa que foi até o hospital conseguiu atendimento médico explicou para a polícia militar o ocorrido policiais militares que encontraram um homem logo em seguida e deram voz de prisão para o mesmo por tentativa de feminicídio o delegado de água clara doutor felipe rosato gravou um vídeo e explicou um pouquinho mais sobre essa ação e essa esse registro de tentativa de feminicídio que acabou trazendo aí estranheza para todos devido aí a frieza do cidadão em atear fogo na companheira simplesmente porque havia sido feito aí o cadastro dele para o tratamento contra as drogas e ser aprovado a ficha dele vamos acompanhar o que disse o delegado Felipe Rosato lá de água clara viu por intermédio da delegacia de polícia de água clara investindo tentativas de feminicídio um homem e ter fogo na própria companheira com gasolina segundo apurado nas investigações a mulher dependente química e gel procurou ajuda do município para fazer uma internação se está uma internação voluntária para tratamento desse oponismo o vício ela recebeu a notícia de que seria disponibilizada essa vaga e comunicou ao companheiro tal fato ele por sua vez não gostou da decisão que ela tomou não queria que ela se internasse discutiu com sua companheira e a agrediu ela foi dormir durante a madrugada do dia seguinte ele pegou um fogão colocou o fogão na porta bloqueando a única saída da residência a acordou de forma abrupta e a mandou embora de casa ela assustada tentou sair de casa ali não conseguiu por causa do fogão bloqueando a saída da casa e nesse mesmo momento ele já estava com um recipiente um balde dentro do qual havia gasolina ele atchou fogo dentro desse balde e lançou o recipiente em direção à vítima as chamas acenderam em direção à perna dela que num lap além de desespero conseguiu tirar esse fogão e foi para o quintal que era de tela ela rolou e conseguiu apagar a chama diretamente ela fugiu do local e se dirigiu até o hospital para pedir ajuda aos funcionários do hospital e diretamente acionada por a polícia militar que numa ação rápida conseguiu capturar o agressor importante registrar que enquanto ela se dirigia ao hospital o agressor supôsse que ela fosse na casa de uma amiga para pedir ajuda nesse momento ele pegou mais gasolina uma espuma de colchão e no esquerdo se dirigiu até esse local retirou algumas telhas entrou por cima da casa e se deparou apenas com a moradora do local e viu que a companheira dele não estava lá ele abandonou do lado de fora da casa esses itens que a investigação acredita que ele deveria usar para também atirar fogo naquela residência se esse caso ela também estivesse lá foi preso flagrante pela prática do crime de homicídio na forma atentada qualificado por um motivo fútil emprego de fogo meio que dificultou a defesa da vítima e pelo feminicídio o homicídio o representou pela prisão preventiva e agora ele está à disposição da justiça as investigações seguem para apurar todas as circunstâncias do crime e tem prazo de 10 dias para ser encerrado e é claro trouxe ali para os moradores de Água Clara a pavor por conta da situação cidade pacata cidade tranquila a qual foram ali pegos de surpresa com essas informações de que esse cidadão teria tentado atear fogo na ex-mulher na ex-mulher dele agora e também indo até a casa da colega dela para tentar dar fim nela de vez mas não conseguido e sendo preso simplesmente porque ela teria feito o cadastro dele para que ele deixasse o mundo das drogas deixasse de usar drogas e o mesmo não gostar infelizmente vemos em situações como essa onde mulheres acabam tendo relacionamento com pessoas dependentes químicas e acabam sempre na pior ou agredidas ou mortas Israel monstruosidade que monstruosidade meu Deus do céu que esse canalha apodreça atrás das grades Alfredo mas a noite de quinta-feira também foi marcada por brutalidade crueldade aqui em Três Lagoas um homem em situação de rua foi agredido a pauladas onde aconteceu isso Alfredo? Israel foi ali no bairro Jamil Ville 2 que fica entre o parque São Carlos e o Guanabara o local ali na rua Elias Mansur Zogo conhecido como Bar do Siene que está fechado pertenceu a essa pessoa de nome Siene que foi morta após uma tentativa de latrocínio por uma pessoa com que ele convivia esse local é abandonado essa vítima foi deixada ali após ser espancada por um grupo de pessoas e populares acionar o SAMU e a polícia militar no local para os policiais militares essas testemunhas relataram que alguns homens em uma caminhonete preta teria chegado abordado esse homem e armados com paus teriam passado a agredi-lo homem esse que teve um dos braços quebrado braço esquerdo homem esse de 62 anos que está em situação de rua devido a problemas psiquiátricos causados pelo uso excessivo durante anos de álcool de bebidas alcoólicas esse homem foi levado para o hospital auxiliadora consciente e orientado com várias escoriações no rosto no corpo hematomas e ainda com esse braço quebrado devido às agressões não houve a identificação do veículo ou de algum dos agressores e o caso foi registrado na delegacia de pronto atendimento comunitário e será investigado pela terceira delegacia de polícia civil que é a delegacia de área para tentar identificar quem são os agressores e qual foi a motivação das agressões para que esse grupo de pessoas utilizando paus tivessem linchado esse homem por volta de 21 horas da noite de ontem ali no bairro Jamil Ville 2 entre o São Carlos e o Guanabara Israel pode ficar tranquilo pode ficar tranquilo que a polícia civil vai identificar ah mas isso é fato o pessoal da terceira DP faz um excelente trabalho vai acionar também o setor de investigações gerais também que vai entrar na parada sem falar do núcleo de identificação da polícia civil fique tranquilo a casinha dos brutos né desse do povo aí dos fortões dos metidos da brabão fique tranquilo logo logo a polícia vai achar por sem motivo o infeliz está ali à mercê da sorte à mercê da sorte e ainda vem esses marmanjos sem motivo algum quase linchar o coitado até que se prove o contrário não é mesmo como mesmo o Alfredo disse um absurdo uma coisa dessa viu gente Alfredo segura aí porque eu tenho um recado pra vocês aí importante já sabe eu não vamos com Cleiton lá na sede do MSCAP Cleiton tá com você fala Israel fala toda a audiência aqui de Três Lagoas um ótimo dia pra você aqui que acompanha o TVC agora Israel sei que a Mari tá de férias deixo aqui o meu abraço meu carinho pra Mari Verdano Israel você sabe quando eu tô aqui em Três Lagoas é porque tem ganhador e teve ganhador no prêmio principal ainda teve o Luiz também da Vila Piloto que ganhou no Giro da Sorte levou 2 mil reais que essa vez o giro foi aumentado mas quem foi o Felizardo aqui no prêmio principal foi o Roberto lá do Jardim Oiti conversamos com ele rapaz tá faceiro feliz da vida dividiu aí o segundo prêmio em 3 foi um dos contemplados que tá fazendo festa Israel deixa eu aproveitar aqui com a equipe me dá aqui o título dessa semana olha só já tá aqui na minha mão a premiação dessa semana Israel e você aqui de Três Lagoas não perca tempo já está vendo em vários pontos da cidade e você que me acompanha tá passando aqui por Três Lagoas encontrou em algum lugar compra porque a gente te encontra ó premiação dessa semana muito bacana aqui ó primeiro prêmio 10 mil segundo também 10 mil reais no terceiro tem uma linda moto CG Honda pra você e no quarto são dois em um é um carro um Polo Track mais 10 mil reais e ainda tem 30 giros de mil reais Israel detalhe semana promocional tudo isso por apenas 10 reais então não perca tempo garanta já Israel eu quero trazer essa camiseta pra você eu quero levá-la aí ao vivo Israel pra gente poder fazer festa pra toda Três Lagoas acompanhar e ver que você é um feliz ganhador então garanta já o seu passa aqui no escritório Neumano Soares ou nos pontos de venda que você encontrar aqui por Três Lagoas Israel brincadeiras à parte saudade de você quero voltar aí sim no estúdio pra gente conversar ao vivo mas volto com vocês aí um grande abraço e até a próxima As portas do grupo RCN sempre estão estarão abertas pra você meu amigo Cleiton e toda a equipe do MSCAP inclusive domingo 9 da manhã o sorteio é transmitido ao vivo aqui na sua TVC HD canal 13.1 até domingo e boa sorte seguindo aqui com a pulseira de prata tem a Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira a segunda fase da Operação Capa Preta com o objetivo desarticular financeiramente um grupo criminoso contrabandistas um homem foi preso em flagrante por crime de contrabando na cidade ainda de acordo com a investigação alguns dos envolvidos transportam semanalmente grande quantidade de cigarros de origem estrangeira nesta fase foi deferido pela primeira vara da Justiça Federal de Três Lagoas o sequestro e o bloqueio de bens em valor que supera R$ 550 mil expedidos e mandados ou expedidos e mandados de busca e apreensão em dois endereços no município de Três Lagoas foram apreendidos veículos documentos cigarros celulares mídias de armazenamento de dados a Polícia Federal continua a investigação e busca demais suspeitos que integram este grupo criminoso então está aí mais uma fase da Operação Capa Preta Vamos voltar com o Alfredo que está ao vivo nas ruas de Três Lagoas agora para falar de uma prisão de um homem de 22 anos por desobediência adivinha o que eu falei agora e há pouco sobre a Avenida Jarin Mercante precisa de respeito na legislação adivinha o que o Bonitão estava fazendo empinando moto nesse pódio a Força Tática viu e abordou ele foi isso mesmo Alfredo é Israel a polícia estava fazendo rondas ali no Jardim Primaveril conhecido como Alvorada parte do Alvorada por muitos quando os policiais se depararam com duas pessoas em uma moto uma CG Titã Start 160 em determinado momento o piloto da moto empinou a moto manobrando ali somente com a roda traseira e com garupa como se não se importasse com a presença dos policiais policiais que deram um sinal sonoro para que o mesmo parasse a moto não obedecendo e acelerando iniciando a perseguição durante alguns minutos foi feito esse acompanhamento tático por parte da polícia militar até que conseguiram fazer abordagem dessas duas pessoas que estavam na moto o garupa como era passageiro não tinha nada de ilícito foi liberado já o piloto da moto o homem de 22 anos foi preso por desobediência que é crime e foi autuado por várias infrações de trânsito como manobra perigosa desrespeito a sinalização de trânsito atravessar a preferencial atravessar sinal vermelho andar com a velocidade acima do permitido para a via andar sobre a calçada contra a mão o sentido contrário da via enfim foi uma infinidade de multas para esse homem de 22 anos que tentou fazer graça na frente da polícia militar a força tástica conduziu o homem de 22 anos até a delegacia de pronto atendimento comunitário onde foi feito o boletim de ocorrência a equipe do pelotão de trânsito foi chamada para comparecer no local e fazer o auxílio a ocorrência onde foi feito as multas pertinentes as infrações relatadas pelos policiais da força tática para o pelotão de trânsito fazer essa autuação e o veículo a motocicleta foi apreendida e levada para o pátio do Detran após prestar esclarecimentos o homem foi autuado e liberado para acompanhar o processo em liberdade já o garupa não precisou ser levado que não tinha nada de irregular com ele e ficou aí a dor de cabeça e as multas para esse homem de 22 anos que vai ter que responder esse processo além de pagar as multas de trânsito a qual foi imputadas a ele devido a essa irregularidade de trânsito cometida durante essa madrugada ali no bairro Jardim Primaveril Israel que barbaridade hein Alfredo que absurdo a pessoa não tem juízo não tem não se prima pela vida comete essas inflações de trânsito manobras radicais é a inflação de trânsito certo se aparecer quer se aparecer não é possível e ainda tem a desobediência de não responder aí o pedido da polícia militar deixa lá preso aguardado o final de semana porque se soltar hoje vai dar trabalho de novo Alfredo obrigado pela sua participação bom trabalho para você final de semana chegou já sabe né meu amigo a tal da cajibrina na cabeça ei povo hein segunda-feira você conta pra gente o que aconteceu no final de semana muito bem seguimos por aqui ah vem aqui chega aqui hoje é sexta-feira hoje é dia de sorteio é estamos conhecendo aí as pessoas que irão participar aí do sorteio classificatório para a terceira gincana vamos lá meu diretor sem delongas coloca aí mais sorteados que foram no nosso computador processando que irão participar da terceira gincana onde nós iremos conhecer os sinalistas para o mês de outubro atenção Vaner Reis ele que comprou na comercial Mariano Kaique Santos lá da Multisoldas Ramão Barreto Pet Shop Cat Dog Silvia Helena de Souza Correia Casa das Cores Gislaine Oliveira Estoque Materiais de Construção Luísa do Santo Sobral Marques Morena Mulher e a Eixila Loren lá no Açaí Superfrutas que bacana tá aí mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 pessoas muito bem já temos 15 pessoas sorteadas para a terceira gincana no primeiro sábado do mês de maio temos mais sorteios ainda no mês de abril e temos mais sorteios ainda aqui no TVC Agora rápido intervalo já eu volto ah detalhe hoje pela manhã aconteceu mais um encontro do café com negócios foi incrível temos uma reportagem já já bem-vindo a Aleia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Aleia visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993184073 Aleia casa com seus sonhos cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você leite ninho fases 1 mais 800 gramas 47,99 lenço umedecido mili love and care 9,99 ômega 3 25,99 talcunzinho 9,99 pomada milagrosa 28,99 peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar entrega em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade aproveite os últimos dias da queima de estoque loja G produtos com até 50% de desconto travesseiro sensação ou soft fibra de 19,99 por 9,99 tá barato demais edredom casal premium por apenas 29,99 varal de chão com abas de 99,99 por 69,99 e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões últimos dias da queima de estoque lojas G Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária compre um e leve três lente visão simples mais anti-reflexo mais filtro azul 12 vezes de 19,99 sem juros preço único nas armações por 49,99 na compra do óculos completo em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção válida para o mês de abril de 2024 consulte o regulamento Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 meses item crediário próprio facilitado e especial pra você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados passo a passo com você Comunicado a premiação do MS CAP é exclusiva para a nossa região por isso mais fácil de ganhar comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande no Super Giro 30 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteios 10 mil reais em cada no terceiro sorteio uma moto Honda CG 160 e no quarto sorteio um Polo Track isso mesmo um Polo zero quilômetro MS CAP ajude e concorra De volta com o TVC Agora desta sexta-feira e hoje pela manhã empresários de Três Lagoas e região se reuniram em mais uma edição do Café com Negócio o evento é focado no empreendedorismo e traz histórias de sucesso de empresários da nossa cidade confira na reportagem de Emerson William A terceira edição do Café com Negócios foi realizada nesta sexta-feira 12 de abril no Papilão Bufê em Três Lagoas este foi mais um encontro com foco no empreendedorismo que tem o apoio do grupo RCN de Comunicação e a realização do empresário Márcio Viegas o empresário e representante da WEG Brasil Nivaldo Silveira foi um dos palestrantes do evento ele destaca a atuação do grupo em Três Lagoas e Mato Grosso do Sul é uma empresa de quase 40 mil funcionários fundada há 62 anos em Jaraguá do Sul e Santa Catarina e fornece todos os equipamentos elétricos industriais comerciais residenciais como motores elétricos transformadores usinas solares seja para as residências seja para as fazendas automação residencial então assim é um leque muito grande da quinta maior empresa do Brasil que eu vou trazer um pouco aqui para a discussão no Vale da Celulose nós estamos na maior região produtora de celulose daqui uns anos do mundo e a gente tem muito o que apresentar para o Mato Grosso do Sul aqui em Três Lagoas por exemplo nós temos os integradores de solar nós temos as oficinas de motores elétricos e a gente atende quase todas as cidades a gente está dividindo porque geograficamente é um estado muito grande então a seminária é responsável aqui por praticamente 60 a 70% do estado o empresário também pontuou sobre a oportunidade de investimentos que Três Lagoas proporciona como polo industrial do estado sou suspeito eu sou de São Paulo eu estou no ramo elétrico há quase 30 anos e mudei para Três Lagoas para minha família exatamente por isso aqui vale a pena investir a gente tem muito potencial e principalmente a gente tem uma falta de mão de obra gigantesca e a gente tem uma demanda crescente tem mais projetos chegando dentro ao redor de Três Lagoas que demanda alguns serviços que são contratados de fora do estado então a minha proposta a minha intenção é mostrar para os empresários locais que se eles tiverem uma estrutura tiverem a parte técnica e os profissionais eles podem atender parte dessa demanda que hoje vai embora do estado e esse dinheiro não fica aqui em Três Lagoas então é potencializar e capacitar os empresários locais para a gente crescer Três Lagoas juntos O empresário e pecuarista Ângelo Tibere que vem de uma tradicional família do município destaca a trajetória de renome na região Sou Três Lagoense nascido aqui e tudo que a gente construiu dentro de um trabalho de família e de negócios foi aqui em Três Lagoas então é uma satisfação muito grande e aqui a gente acho que vai apresentar uma vida simples, humilde mas bem sucedida então o trabalho da gente é com a pecuária nasci dentro disso meu pai veio para cá de colo desde 1938 ele nasceu meu vô médico recém formado aqui em Três Lagoas e viemos aqui para engrandecer essa cidade que criou aí um tamanho enorme hoje é uma grande potência você vê grandes indústrias aqui e a pecuária nossa persiste aqui e a gente como mexe com genética por exemplo ano passado nós fizemos uma grande campeã nacional que para um criador é uma satisfação muito grande então é um trabalho humilde mas com família com empreendimento e com dedicação apesar de Três Lagoas ser referência na produção de celulose o empresário ressalta que a pecuária também tem espaço na economia local quando a gente faz tudo bem feito a gente tem competitividade hoje a gente é referência na criação do Nelore Pintado do Cint são duas raças ebuínas o intermédio do meu pai que chegou aqui há muito tempo então a gente persistiu com esse segmento o segmento pecuário apesar de aqui hoje ser celulose todo mundo sabe que cresceu com essas grandes indústrias que também é muito saudável mas dentro do nosso trabalho aqui na fazenda São João na beira do Rio Paraná onde a gente nasceu a gente permanece até hoje sendo referência dentro da pecuária o café com negócios é um evento que só tem crescido aqui no município de Três Lagoas e o sucesso é tanto que ele vai ser expandido pela costa leste o próximo destino é a cidade de Paranaíba o diretor artístico do grupo RCN de comunicação Fernando Moraes destaca a importância de apoiar para um evento empresarial como o café com negócios em Três Lagoas olha o grupo RCN genuinamente Três Lagoense fomenta os negócios aqui na nossa cidade aliás todas as promoções do grupo RCN são focadas nisso para que a nossa cadeia da economia possa continuar girando as pessoas que aqui trabalham possam do seu suado dinheirinho continuar investindo na nossa cidade comprando aqui na nossa cidade e o café com negócios é uma chance disso acontecer na prática de empresários conhecerem empresários negociarem com empresários e você repetiu mas aí a roda da nossa economia continua girando isso faz bem para todos nós Márcio Viegas é o empresário idealizador do encontro ele pontua que o evento tem sido motivador aos objetivos de quem busca empreender na região sim essas oportunidades quanto mais o empresário se conectar os gestores os líderes está se conectando e aprender esses sites empresários de sucesso cada pessoa que participa aqui no café com negócios os entrevistados eles tem o primeiro critério de avaliação é resultado prático pessoas que estão avançando que são exemplos na sociedade que geram emprego que contribuem com a própria sociedade em uma direção de mais valor então a gente espera que cada vez mais o café com negócios cresça e possa contribuir para toda 3 Agosto região a empresária Verusca Sardinha proprietária do Trilhas da Amazônia tem participado de todas as edições do café com negócios e enfatiza que cada encontro é uma oportunidade de aprendizado para a vida pessoal e profissional o café com negócios é maravilhoso além de nos proporcionar um network fantástico o case dos convidados enriquece a gente enriquece no quesito particular no quesito empresarial é um evento que realmente nos surpreende a cada edição porque você tem ali histórias verdadeiras que te faz acreditar cada dia mais que tudo é possível independente da sua posição profissional da sua posição de escolaridade basta você querer fazer e acreditar a quarta edição do café com negócios será realizada no dia 15 de maio em Três Lagoas muito bacana mesmo atenção mulheres hein sextou é hoje é dia de você dar um trato no cabelo uma escova uma hidratação já sabe onde aqui ó morena mulher não é mesmo Tati cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para morena mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na morena mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais morena mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no shopping Três Lagoas o décimo terceiro torneio de pesca esportiva de Três Lagoas vai acontecer no próximo mês e promete atrair turistas e movimentar a economia da cidade além de proporcionar muita diversão para os amantes da pesca e para aqueles que gostam de shows Ana Cristina As inscrições para o torneio de pesca esportiva estão abertas e vão até o final deste mês segundo o diretor da PTL Roger Klebio Jeremias a expectativa é que mais de 350 equipes participem totalizando mais de 900 competidores nosso torneio de pesca a procura é bem grande devido aos anos devido ao histórico que a gente tem então assim esse ano já passa das 150 inscrições são limitadas e a procura está indo grande é rápido o torneio já é agora no começo do próximo mês então a procura é rápida a gente é cada vez mais competidores de fora de outros estados de várias regiões do país vindo prestigiar a gente o torneio de pesca esportiva de Três Lagoas vai acontecer de 2 a 4 de maio no Balneário Público Municipal e as atrações principais já estão definidas teremos shows com Jades e Jadson e Mariana Fagundes isso o torneio se inicia no dia 2 de maio na quinta-feira com a entrega de kits a partir das 6 horas já está os portões liberados para o acesso tem a praça de alimentação esse ano a gente vai fazer uma praça de alimentação bem elaborada com bastante opções para a família para todo mundo que quiser ir lá conhecer o evento tem bastante estande de expositores tem bastante atrações tem a loja a loja oficial de equipamentos de pesca a loja bem grande que vale a pena tem muito preço bom e aí a atração para quinta-feira para o dia 2 está confirmado já o show do Jades e Jadson portões abertos a programação na quinta-feira do dia 2 para iniciar o evento com chave de ouro já para fazer o negócio bombar mesmo aí na sexta-feira a gente inicia a partir do meio-dia com o torneio do desafio do Nelson Nakamura que é um torneio individual para cada competidor na sexta-feira a gente tem o show também da Mariana Fagundes que já está confirmado o show para toda a população entre sexta e sábado a gente vai ter o show na praça de alimentação a gente tem as atrações também que seria Anderson e Claudino que é locais Caraca Moleque projeto Nossa Vibe entre sexta e sábado vão ter esses shows na praça de alimentação e no sábado a gente ainda está confirmando a atração ainda vem uma atração muito boa para o sábado também a premiação segundo o diretor passa dos 250 mil reais são três embarcações uma lancha megabed de fibra duas lanchas de alumínio da Levefort são dez motores elétricos são seis motores de polpa 15 amarras mais kits de vara mais equipamentos de pesca de acordo com o diretor da PTL o evento é importante para o fomento do turismo e da economia de Três Lagoas a economia local tem um final de semana gera uma receita muito grande para a cidade parte de hotelaria postos supermercado conveniência lanchonete padaria restaurantes tudo isso tem um apelo muito grande que o turismo traz para a cidade fomenta bem a nossa receita do turismo que é o principal objetivo do evento fomentar o comércio local fomentar a economia a economia local vem gente muito de fora hotelaria tudo isso se movimenta bastante alô você de Três Lagoas chegou a sua vez de ter a experiência claro fibra com uma oferta imperdível 500 megas com a Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses é isso mesmo 500 megas por R$ 59,90 por mês é a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do Brasil e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming então corre e aproveite esta oferta imperdível 500 megas com a Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses e você vai ficar de fora? não né? pegue aí a câmera do seu celular e aponte para este QR Code e você já vai cair direto no site claro.com.br ou ligue 0800 720 1, 2, 3, 4 tá certo? vem pra Claro vem fazer o seu Multiclaro você merece o novo consulte condições de aquisição mais um sorteio diretor mais um sorteio para a terceira gincana a Casa das Cores vamos conhecer agora mais sorteados que compraram nas lojas participantes fizeram o seu cadastro e ó onde estão? aqui aqui vamos lá 90% Aline Machado Machi do Colégio Exitus Mac né Pio Bigaton do Dropbox Samia Priscila Suco Prats Wellington Santos dos Reis bom bife Daniele Rufino da Silva Alea Construtora José Alexandre dos Santos Bispo solução já e o Diego Ramiro Colombo Stop Car 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 20 mil pessoas já sorteadas aqui nesta sexta-feira os pré-sorteios continuam acontecendo durante todo o mês de abril tá e essas pessoas passam para a classificatória seguinte que é a gincana onde você escolhe uma chave e tenta abrir a porta abril já tá direto na final facebook.com stopnewsms facebook.com cultura tvc quem está por lá meu amigo Ivanilso valeu Ivanilso obrigado pela companhia sextou pois é meu amigo sextou tá aí o Ivanilso já destampando uma volta a Creonice Gregório da Silva beijo Creonice Ribamar lá do capital do Macapá a Maria Aparecida Rosa beijo Maria comentou Israel pensei que era a promoção de gasolina mas valeu tô na sintonia do 7 mares ah tá e ela fala aqui Israel a ciclovia na Jalim Mercante a Avenida Rosário Congro nada de ciclovia estamos aguardando exata olha só boa observação hein Maria eu passo lá também na Rosário Congro né não tem ciclovia obrigado vamos ver com a prefeitura sobre a construção da ciclovia ali pro pessoal e tem muita gente correndo também pedalando ali né obrigado viu a Leisiane Lima também aqui comigo no Facebook da Cultura TVC agora sim JP News Ana Lelis Lelis bom dia pra você Simone Lúcio Sampaio lá do Jardim das Acácias obrigado Simone aí eu tô comentando isso também o Flores Valdo bom dia o Fábio Acunha lá do Jail da Almeida muito bem obrigado pela companhia de vocês rápido intervalo próximo bloco e mais TVC Agora bem-vindo a Leia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Leia visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993184073 a Leia casa com seus sonhos Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 meses e tem crediário próprio facilitado e especial pra você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 100 Passos Calçados passo a passo com você Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares nos postos Atlantique Sete Mares Marevias e Maré você encontra tudo o que você precisa combustível de qualidade troca de óleo conveniência e o melhor rendimento da cidade 24 horas por dia feita de postos Sete Mares tudo o que você e o seu veículo precisa comunicado a premiação do MS CAP é exclusiva para a nossa região por isso mais fácil de ganhar comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande no Super Giro 30 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio 10 mil reais em cada no terceiro sorteio uma moto Honda CG 160 e no quarto sorteio um Polo Track isso mesmo um Polo zero quilômetro MS CAP ajude e concorra o programa desenrola que promove a renegociação de dívidas em atraso com as instituições financeiras foi prorrogado até o dia 15 de abril confira pessoas com dívidas em atraso com as instituições financeiras ganharam uma nova data limite para buscar a renegociação o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos FEBRABAN prorrogaram o programa desenrola até o dia 15 de abril podem ser negociados débitos em atraso sem bens dados como garantia dívidas como cartão de crédito cheque especial empréstimo pessoal e demais modalidades de crédito contratadas em bancos e financeiras como explica o gerente do Banco do Brasil Fábio Apolinário Esse mutirão é um trabalho que o Banco Central juntamente com a FEBRABAN e a SENACOM que trabalha com os PROCONs e com o consumidor vem trazer a oportunidade de diminuir o endividamento do brasileiro então é dar condições prazo taxa para que o brasileiro venha a trabalhar de uma forma mais folgada na saúde financeira dele Os cidadãos interessados em participar do mutirão podem pedir a renegociação com as instituições financeiras onde tem dívidas Em Três Lagoas todas as agências bancárias estão autorizadas a atender o programa Desenrola Nesta fase não irá contemplar pessoas com dívidas de até 5 mil reais e que tem a renda de dois salários mínimos O devedor também pode pedir renegociação por meio do portal consumidor.gov.br ou pelos PROCONs que aderiram à iniciativa como pontua o gerente do Banco do Brasil Hoje todas as instituições que são credenciadas ao Banco Central estão habilitadas a participar do mutirão Esse mutirão que dá essa condição de prazo e de preço para o cliente diminuir o endividamento E aqui na nossa agência a ideia é a gente trabalhar com mais de 25 mil mil pessoas que tem operações conosco para poder diminuir isso daí e diminuir na ordem de 5 milhões de endividamento Essa é a ideia e estamos propondo que você venha fazer esse contato aqui conosco na agência do centro e também via os aplicativos via aplicativo lá no aplicativo do Banco do Brasil entra lá logue com sua senha menu aí tem um lugarzinho desenrola ali tem todas as condições para você enxergar a renegociação que o banco vai fazer para ti Em Três Lagoas as dívidas que lhe deram ainda envolvem o cartão de crédito seguido do empréstimo pessoal Pois é você tem sua dívida aí procure aí sua agência bancária faça sua negociação aí e dê um fôlego porque está difícil vem pra cá e você já conhece a Aleia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura na Aleia a entrada é facilitada e com Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 50 mil reais as vendas já estão aceleradas então corra e garanta a sua casa Aleia visite a loja ali na rua João Carrato 333 fale com a Bianca lá na loja WhatsApp 99318 4073 99318 4073 Aleia casa com os seus sonhos e por falar em sonho a Aleia também é patrocinadora da nossa promoção a Casa dos Sonhos e indo lá na loja bater um papo com o pessoal você pode preencher o cadastro e concorrer a Casa Novinha em outubro vem pra cá ó quem não se imunizou contra a gripe por falta de tempo durante a semana vai ter oportunidade de atualizar a carteira e vacinação amanhã todas as unidades de Três Lagos estarão abertas em plantão para aplicarem a vacina Emerson Willian Neste sábado 13 de abril a Secretaria Municipal de Saúde vai promover o dia D da campanha de vacinação contra a gripe todas as 16 unidades de saúde do município e a do distrito de Arapuá estarão abertas durante plantão como explica a coordenadora do setor de imunizações Humberta Azambuja Iniciando o atendimento ao público às 8 da manhã e encerrando às 16 horas então vai ficar aberto no horário de almoço não vai fechar as unidades vão estar ali escaladas a equipe escalada porque todas as unidades estarão abertas neste horário para atender o público A campanha teve início em 21 de março e deve ser finalizada em 31 de maio Próxima de completar o mês a vacinação ainda tem sofrido baixa adesão em Três Lagoas Até o momento foram aplicadas 5.995 doses o que representa apenas 14% do público-alvo e isso tem preocupado as autoridades de saúde Estamos aguardando os idosos estamos aguardando as gestantes as puérperas que são nosso grupo prioritário são as pessoas mais vulneráveis então qual que é a meta que o Ministério da Saúde nos coloca para essa vacina 90% que é a segurança para o município ter que nós não vamos ter casos graves de doença pela gripe pelo vírus da influência Ao todo cerca de 44 mil pessoas estão aptas a tomarem a vacina neste primeiro momento de campanha de acordo com a Central de Imunizações ainda não tem uma data definida para que ela seja expandida a outros grupos Confira a lista do público-alvo da campanha definida pelo Ministério da Saúde Caminhoneiros Crianças entre 6 meses e 6 anos de idade Cuidadores de idosos Estudantes em residência médica Gestantes e puérperas Idosos a partir de 60 anos Pessoas com doenças crônicas e não transmissíveis Pessoas em condições clínicas especiais Pessoas em situação de rua Povos indígenas Professores Profissionais das Forças Armadas Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento Trabalhadores do Transporte Coletivo Rodoviário Trabalhadores e Estagiários na área da saúde e Trabalhadores Portuários O esquema vacinal é composto por apenas uma dose que é atualizada anualmente com as novas mutações do vírus A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada em 2024 devido ao número elevado de diagnósticos por doenças respiratórias no Brasil Em Três Lagoas entre janeiro e abril de 2024 ainda não foram registrados casos de infecção pelo vírus da gripe No ano passado foram 11 casos e duas pessoas morreram em decorrência da doença A vacina continuará disponível nos postos de saúde após o dia D de vacinação Tá aí né gente Os postos de saúde vão estar abertos amanhã nesse regime de plantão justamente para que você que não tem tempo possa procurar lá e se imunizar contra a gripe Tá bom? Muito bem Vamos agora com mais sorteados da promoção A Casa dos Sonhos Esse já é o último né dessa sexta-feira O último dessa sexta-feira é agora mais de 200 mil em prêmios O que eu estou falando? Esses são os classificatórios que irão para a gincana no primeiro sábado de maio Tá? Na gincana todas essas pessoas sorteadas hoje e durante todas as outras sexta-feiras serão convocados para participar Vamos lá então colocando o computador para processar e iremos conhecer aí os últimos sorteados de sexta-feira Wesley da Silva Brandão Casa de Ração Celeiro Mato Grosso do Sul Zenilda Rodrigues Loteamento OT Logan Santos Silva Rede de Postos Sete Mares Joice Mara Batista de Lima Depósito de Gás Avenida Neide Vinha Neide Vina Lopes de Oliveira Telas Concórdia e o Gilberto Fagundes da Cassi Plasch e fechando o Marcos Brusque do Posto Paraty em Niquem Boa sorte para vocês nós chegamos aí a 28 28 sorteados nesta sexta-feira a primeira do mês de abril ainda tem mais três sorteios para acontecer neste mês e você não está participando gente é muito fácil procure uma loja participante vai estar com esse adesivo aqui banner fly essa é a identificação você chegou na loja está lá casa de sonho pronto já está apto a fazer o sorteio comprou preencheu o cupom aí meu amigo só cruzar os dedos tá bom tem postos materiais de construção lanchonete enfim é uma variedade de estabelecimentos comerciais que estão junto conosco nesta mega promoção sextou complica né sexta-feira já pesa a semana bom muito bem eu vou para um rápido intervalo e volto já cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Ei qual é o seu maior sonho eu quero um cantinho para chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam promoção casa dos sonhos a casa dos meus sonhos compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICN Comunicado a premiação do MS CAP é exclusiva para a nossa região por isso mais fácil de ganhar comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande No Super Giro 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio os 10 mil reais em cada No terceiro sorteio uma moto Honda CG 160 E no quarto sorteio um Polo Track Isso mesmo um Polo zero quilômetro MS CAP ajude e concorra O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques para você viver melhor e tem o quadro Pergunte ao Doutor com Marco Antônio Calderon diretor executivo do Hospital Auxiliadora um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN 3509 7500 para pedir a sua música reclamar de um problema no seu bairro para ficar bem informado 3509 7500 para participar das nossas promoções para concorrer a muitos prêmios 3509 7500 do RCN Juntos A gente faz a diferença Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede Band FM a sua rádio do seu jeito Band FM A cultura é 100% modão A TBC é 100% informação E juntas Cultura e TBC somos 100% você 100% você Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias De segunda a sexta a partir das seis e meia da manhã na Cultura FM e TVCHD RCN Notícias Apoio Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Cicobi Metalcrede Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Ciliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes E tem crediário próprio facilitado e especial pra você Passos Calçados fica na rua João Parrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo com você Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Precisando abastecer o seu veículo A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares e Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava-jato Como você pode ver a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando você Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Olá pessoal Hoje o TVC Shopping está aqui no Gingim Culinária Asiática aqui no Shopping de Três Lagoas Vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui? Bora! No Gingim você encontra uma variedade de comidas asiáticas tem sushi, tem macs, sashimis e pratos quentes como yakisoba, soba e muito mais E além do self-service você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji tem também camarão, ceviches e até vegetarianos O Gingim Culinária Asiática fica aqui no Shopping Três Lagoas e atende também delivery pelo aplicativo Apedidos e iFood Venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gingim Frutas Lagoas, como podemos servi-lo? Delivery! É claro que temos! É isso aí! O TVC Shopping está aqui no Frutas Lagoas para te lembrar que aqui tem o melhor delivery da cidade Pediu? Chegou! E tem muitas opções, omeletes, tapiocas, lanches e hot dogs Pastéis, saladas, porções de fritas, variados recheios de pastéis sucos, fratês e milkshakes Bateu aquela fome? Peça pelo delivery! FrutasLagoa.com.br Frutas Lagoa, na circular da Lagoa Maior O Ate 99882-8292 TVC Agora De volta com o TVC Agora desta sexta-feira, 12 de abril de 2024 Vamos conhecer então os 28 sorteados para a classificatória que acontece no primeiro sábado de maio E aí sim, desses, nós iremos conhecer os finalistas Muito bem na tela aqui então, os sorteados de hoje, tá certo? A Camila Martins, o Marcelo Rodrigues, a Emilene Nunes, a Cláudia Alves, o Thiago Coraça Aparecida Junqueira, a Bárbara Monielli, o Vanner Reis, Kaique Santos, Ramon Barreto, Silvia Helena, Gislaine Oliveira, Luísa, Luzia dos Santos, Luísa, Luzia dos Santos e Estila Loren Loren, virando a página Virou? Virou Virou Wesley da Silva Brandão, a Zenilda Rodrigues, o Logan Santos Silva, Joice Mara Batista de Lima, Neide Vina Lopes de Oliveira, o Gilberto Fagundes e o Marco Brusque Então, fechando, 28 pessoas foram selecionadas neste sorteio de sexta-feira Nas próximas sextas-feiras também irão acontecer mais sorteios para a Gincana, que acontece a terceira, inclusive, em maio Gente, forte abraço, um beijo no coração de vocês Aproveite o final de semana com juízo e com moderação Porque na segunda-feira quero vocês aqui nos acompanhando Tchau, beijo Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Passos Calçados, passo a passo com você Claro, no Shopping Três Lagoas Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vitrovox Pra quem leva a qualidade a sério